Hoje é terça-feira e ontem foi o jardim, ventou muito, eu mostrei a vocês como é que ficou. Então hoje o Zé Carlos já saiu para o trabalho, hoje ele está no escritório aqui, eu tenho que ir ao banco. O Zé Carlos comprou um novo pau de selfie para mim, estou muito feliz. E eu vou mostrar para vocês como ficou o jardim depois que ventou, mas está legal e estou tirando o cortinado que eu vou consertar. Na quinta-feira eu tenho compromisso o dia inteiro fora de casa, então eu tenho hoje e amanhã para botar a casa, as minhas coisas em dia e depois só a sexta-feira. Para vlogar tem que acender luz, né? Porque fica muito escuro, a casa está nublado, então a casa está bem escura. É dia de bento, vou gravar um pouquinho da chegada dele aqui em casa, estou tirando o cortinado lá de fora porque precisa tirar, eu estava tirando, começou a chover, eu parei, vi lavar louça. Agora parou de chover, eu voltei lá, eu falei, sabe o que mais? Vou gravar para elas verem. Elas, eles, né? O pessoal que anda por aqui. Já lavei a louça, deixa eu apagar as luzes aqui, gente, que eu sou. Tem que andar apagando luz porque a gente não está sócio ainda da companhia de luz. Tem que arrumar o quartinho porque ontem deu uma bagunçada com o Sérgio aí, tirou as escadas, então tem que ali organizar. Vou aproveitar que a chuva estiou. Eu fiz uma nova organização aqui, eu acho que ficou bom, sabe? Dei uma limpeza ali ontem, eu mesma que cortei, eu tirei, porque quando eu estou junto, eu tiro os vasos do lugar. Aí o Sérgio vê como eu quero e ele vai e faz, sabe? Porque ele sabe que eu sou chatinha, né? Já está acostumado comigo, são mais de 20 anos comigo, gente. Então, o Sérgio já me conhece. Preparar essa bota aqui para o Natal, né? Vamos ver se eu vou deixar ela aqui para eu não esquecer, porque isso tudo aqui é para o Natal. Isso aqui é para fazer uma placa aqui para casa e aqui é para fazer lá para a sala de jantar. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente tira, né? Então, deixa eu terminar aqui o meu trabalho. Vamos ver se vai funcionar. 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 Eu toquei tanto peso, que eu derrubei a bucha. Bom, gente Eu amarrei tão bem, né? Vocês veem que eu prendi tão bem Que não tinha como o vento tirar Mas aqui agora tá sujo Eu vou lavar E vou botar mais tecido E vou pregar tudo na máquina E vou botar paninhos pra fazer amarração Pra não ter que eu ficar pendurada ali Costurando como eu fiz Então eu vou amarrar com lacinhos Como eu fiz com a cortina lá da varanda do meu quarto Eu acho que vai dar super certo Então vai ser a nova Eu tive que prender o cabelo que tá muito quente Eu tô suando já Então vai ficar muito bom O que tá sem ele fica lindo também Mas a minha ideia aqui é que a gente tem a sombra Pra poder fazer um churrasco Sentar aqui sem aquele sol na cabeça E realmente isso aqui ajudou muito Enquanto a gente não tem as trepadeiras aí Funcionando pra dar sombra aqui pra gente Então vamos lá Finalizar isso aqui Lavar Esperar a máquina desocupar pra lavar E já vou até separar aqui os tecidos Quem sabe de repente já até começa a costurar Eu mesmo não sei se eu consigo costurar com isso aqui tão sujo assim não Então vamos lá É o que a gente consegue fazer Eu comprei mais uma vassoura Aí tá ficando pequeno aqui pra Pra caber as vassouras As cortinas daqui estão na máquina Eu quero mostrar pra vocês o varão Olha o que que eu tinha feito Eu tinha pego um pedaço de pau que eu achei na praia Eu botei ali e ali eu botei uma metade de uma conchinha que eu tinha ali Só que quando eu for botar agora a cortina no lugar Eu vou melhorar isso aqui Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu pretendo fazer Agora eu vou molhar minhas plantas Porque essa chuva não tá vindo Enquanto a roupa termina de lavar na máquina Enquanto a louça seca Eu molho essas plantas E aí depois daqui eu vou editar o vídeo Que é o tour da casa E daí eu vou trabalhar Deixa eu ver São 9h17 Então já adiantei bastante coisa Eu vou ao banco Eu vou comer fora hoje Eu vou comer que eu precisei ao shopping Aí vocês vão no shopping comigo, tá bom? Essa peça aqui que eu trouxe lá de pai Já rodou o quintal todo, né? Tava aqui Aí quando a Lídia veio aqui Eu falei Podia ser pra borracha Então tinha um pino aqui Eu já aproveitei Ela ficou bem presa Nem precisei fazer nada Agora eu só vou tirar isso daqui Isso aqui eu não sei se vocês sabem Aquela garra de poste Mas foi muito útil enquanto esteve aqui Só que agora, olha Ficou melhor ainda Porque não vai nem poluir o visual O Sérgio esteve aqui ontem Fez jardim Hoje eu já tenho trabalho Tinha mato na encenda aqui Ainda tem, ó Mas eu tô tirando aos poucos E tô limpando o deck E agora eu vou limpar a piscina Pra essas folhas não descerem Porque a pessoa que limpa a nossa piscina Vem toda quinta E hoje ainda é terça Então vamos lá Tchau 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 Eu tô achando que a nossa piscina Tem algo faltando aqui E tá relacionado à posição de alguma coisa Pra que a gente possa sentir mais prazer em vir pra piscina, sabe? Eu tenho que consertar essas cadeiras Tá tudo pronto, né? Depois do... Levei algum tempo limpando Limpando tudo, assim, organizando Tirando folha Tinha ali dentro da fonte Um comigo ninguém pode Que eu ia fazer um vaso Mas eu resolvi plantar ele Aqui, gente Eu acho que o alfinete é uma planta linda Mas ele tem uma... Alfinete, já diz, né? Ele alfineta Então eu quero depois encher aqui de flor Pra quebrar um pouco essa questão do alfinete Que é justamente na entrada da piscina Já botei a mangueira E já tirei dali a peça Depois é só eu pintar E dar uma melhorada ali Quando eu fiz essa peça da fé A minha intenção sempre foi cortar aqui Aí meu irmão Ah, não destrói e tal Mas realmente Eu acho que pesou essa ponta aqui Então eu vou cortar agora com a tico-tico aqui E vou fazer do jeito que eu tinha planejado do início Vocês vão ver O que eu faço de pior Quem me segue já sabe É prego, né, gente? Sou péssima com esse negócio de prego, gente Ainda sobrou isso aqui, ó Que dá pra fazer outra coisa Pronto, já alterei Gostei mais assim Ficou melhor Tomei um banho Troquei só roupa íntima Continua com meu vestidinho E lá vou eu Vou almoçar e vou ao banco Fazer uma declaração aqui rápida Pra entregar lá Pra encerramento de conta Eu vim aqui no Shopping com Zé Vamos almoçar nesse restaurante aqui Maricôs Duas horas nós ficamos no banco, né amor? Duas horas pra encerrar uma conta, gente Deixa eu almoçar que eu tô quase esmaiando O meu multiprocessador Enfim, vou levar Pronto, já estamos no caixa Não tem muita coisa aqui pra ver, não Aquilo que vocês já conhecem, né? Os precinhos não são tão baratos Aqui agora nessa loja Eu comprei um ganchinho pra geladeira Que os meus quebram toda hora Também só comprei isso Duas canequinhas lá pra... Duas canequinhas daquela ali Foi só o que eu comprei Mas tem bastante coisinha aqui Não sei o preço aí, ó Ai, tá 31 Aumentou muito Muito, muito Você não tem ideia Essa loja era barata Vocês me dizem se vocês querem preço de alguma coisa Tá uma hora eu volto aqui É que eu tô indo embora já Adorei isso aqui Vou ver o preço Opa 24 Bem cara Feito Vou aqui agora comprar um planner pro meu marido Pra dar de presente pra ele Essa lojinha aqui, ó A papelaria que é minha de corpo É a Carol E ela tem coisas muito, muito lindas É aqui em Niterói Na Multicenter Ah, tá aqui Piece of paper Aí vocês que moram aqui em Niterói Faz uma visitinha aqui Que simpatia, né Não tem preço MPX Aqui, eu achei lindo esses quadros R$ 49,90 Qualquer um E os dizeres Olha que lindo Eu cheguei da Rio agora E queria mostrar pra vocês Como tá lindo isso aqui Parece um monte de árvore de Natal Olha Olha quanta belha que ela já trai Tá lindo, né Olha que lindo que tá isso Vem Alfredo E o cheiro disso Então eu vou ficar aqui E você vai ter que ficar Eu sou forte Olha que lindo É por causa de Kiko Olha aí Tá você Eu vou ganhar Eu vou ganhar Nossa, machucou não? Força Força Ganhei Eu vou trazer a minha força Eu ganhei Eu sou um macho faquinho Ah, tá Ah, nossa Você trepou isso Eu acho Trapaceiro Você tá indo jogar videogame Na casa do amigo Né, Bento? Sim Aí ele não trouxe a máscara Então ele tá de bandana Essa bandana linda aqui Pode ser? Tchau, mamãe Tchau, meu amor Juízo, hein Chegou? Você não aguentou Ficar com a máscara? Não É muito ruim, né Você tá com o rosto vermelhinho Você tava no calor? Você deve estar com o calor Com essa blusa Vamos trocar essa camisa? Vamos fazer a máscara Bom dia Pra quem tá no desafio aqui De fazer almoço Cuidando de duas crianças Na piscina Vocês viram aí Né, eu botei É Quadros lá dos stories Do Instagram Pra que vocês pudessem ver O que aconteceu aqui Com o Bento e o Francisco Que é um filho de uma vizinha Que eu nem conheço Mas aqui do condomínio Aí agora eu dei umas bolas de soprar Pra eles brincarem na piscina E eu tô fazendo almoço Eu enchi umas bolas O Francisco é da altura do Bento Ele dá a altura da piscina Tá bom Então tá Pronto Cada um com duas Agora o estouro acabou, hein Sem choradeira Bom, já tô com o feijão pronto Só vou aquecer Arroz pronto Que eu fiz ontem E fiz uns legumes no vapor Eu amo, gente Amo essa vagem E fiz um micro frango Eu não sei se vocês conhecem Aquele frango pequenininho Eu fiz aqui, né Pra mim, pro Bento, dá Mesmo que o Francisco almoce aqui, dá Gente, eu ainda não consegui fazer meu produto Não deu tempo ainda E vou fazer uma limonada suíça Hoje mesmo eu tava falando Com uma pessoa lá do Instagram Que como eu faço Eu tenho a limonada suíça aí no canal Mas, gente Eu corto aqui e aqui As beiras, né Eu vou mostrar pra vocês É melhor do que falar Fazendo bastante barulho lá na piscina E dá pra eu ficar aqui por enquanto Corto a parte branca aqui, ó Tiro essa parte da ponta, né E tiro essa parte daqui do meio Então eu uso Três a quatro limones Você faz a limonada com um litro d'água E aí o segredo aqui É na hora do pulsar Você vai Eu boto um litro d'água Como eu tô botando mais um limãozinho Hoje dá até pra botar um gelo Depois Uau, tá no rosto Tente se espirrar Limão em você Se tiver sol Não vai no sol, hein Tem a responsabilidade Ficar com o filho dos outros Na piscina, né Nossa Tô aqui e tô com o vidulá Ó, mais um estragado Deixa eu pegar um lugar Que eu vou botar a metade Vou bater nove vezes no pulsar Dessa forma aqui, gente Olha Oi Fala, Bento Tá dando pra ver aí? Oi Então olha só Eu uso o pulsar nove vezes Olha Pronto Aí eu já couro aqui dentro mesmo Gelo Um pouquinho Pouquinho Carna de limão Duas colheres de sopa de açúcar Agora eu vou dar uma batidinha Botei as coisas no lugar Eu tinha tirado Pra vocês poderem ver Olha o que ficou Deixa eu ver se ficou docinho Tá fazendo aquele Tá fazendo aquele negócio assim, sabe? Botar mais um pouquinho de açúcar Por causa das crianças Hoje é domingo Tá chovendo Começou um dia bonito De sol Mas agora tá chovendo Isso Do menino Jesus Yes Vai botar um ali E o outro